Eu vejo muita coisa no Pinterest de pessoas fazendo mapas mentais lindos, lindos de morrer, que dá até vontade de tirar uma foto deles e colocar na minha parede, porque é bonito. E isso pra mim é um problema, por quê? Porque o material que você tá preparando ali é mais uma obra de arte do que é um material de estudo ou um material de revisão.